Por acima de tudo o amor Bem, vocês viram que eu tirei uma conclusão de duas viagens que eu fiz Meu caminho foi de muita oração E onde eu escrevi o primeiro livro, Acima de Tudo o Amor E o segundo, o Parque dos Lobos A conclusão minha foi que todos nós somos irmãos Mas a coisa mais evidente que ficou Principalmente no acolhimento de casas que eu chegava Eu falava, isso aqui é Santiago em vida Porque ninguém podia demonstrar um amor tão fraterno e tão bonito Quanto nunca me viu e eu chegando lá Sem falar quem eu sou e te acolhendo como gente O que você tirou do seu caminho sobre isso? É exatamente o que você está falando Henrique Eu sempre falo que eu estudei jornalismo na faculdade Mas eu tenho um mestrado em humanidade da cela Do que eu fiz, exatamente o que você está falando Quando você tem a oportunidade de pedir ajuda Uma coisa que a gente não faz mais Uma coisa totalmente, eu não sei como é que foi para você Para mim era a coisa mais... Não sei o que você tem lugar para dormir Exato, mas a nossa... Às vezes o nosso ego, tudo que a gente carrega É difícil você bater na porta de alguém e pedir ajuda E eu tinha que fazer isso a cada 30 quilômetros Foram 27 mil quilômetros a cavalo Você tem que entrar na porta da casa das pessoas Você precisa de feno, ração, água Não tem como você deitar a bicicleta no final do dia São seres vivos Então eu tinha que entrar na porta da casa das pessoas E eu sempre conto uma história que mostra tudo o que eu vivi Uma família da Guatemala Que morava num barraco muito pequeno E eles sacrificaram o único frango que eles tinham Que eles estavam aguardando para o Natal Para me dar de comer aquela noite E puseram na cama deles Uma família que não sabia quem eu era Nunca tinha me conhecido E eu chegando com um monte de coisa, né? Com telefone, câmera E aí que você vê que riqueza está mais longe possível Dos bens materiais, né? O Felipe, você falou de Deus, assim, né? Que você vivenciou durante a viagem Experiências que te mostraram a existência de Deus, assim Tem alguma, fora essa, que é na sua solidão Muito entre aspas, eu acho, assim Que tenha te marcado Que tenha te voltado para essa espiritualidade, assim Para essa certeza da existência de Deus Sim, eu acho que quando você faz o que eu fiz, né? Como eu falei, quando você passa tanto tempo sozinho Quando você passa tanta dificuldade Eu, quando comecei essa jornada, eu era um ateu Eu não acreditava em Deus Eu cresci no Canadá Meus pais eram católicos Mas eu vi o outro lado da religião, sabe? Eu falava Pô, mas por que o Vaticano tem tanto ouro E tem tanta gente passando dificuldade, né? Eu começava a ver as guerras Que eram lutadas por causa da religião Mas aí na viagem eu entendi Que a religião está dentro de a gente É uma espiritualidade que Que é muito mais forte do que um prédio Do que, sabe? É uma coisa que todo mundo carrega E a perfeição da árvore Da água, do vento, dos cavalos Da bondade do ser humano Que a gente falou aqui Essa conexão que existe Entre pessoas que nunca se viram antes Então, pra mim Deus está nesses pequenos momentos E isso que me fez terminar Quando você viaja sozinho Você tem muito mais tempo De buscar no interior seu A sua mais profunda intimidade E aí você percebe Peraí, eu não sou dono Eu não fiz construir minha vida Eu não nasci porque eu quis Quem fez isso? Quem fez eu ter a vida? Então, quem fez? Tá, meu pai e minha mãe Foram meios de eu nascer Mas eu nasci com um dom Uma coragem Com inteligência Com saúde Outras pessoas não tiveram A minha oportunidade Eu nasci Essa concepção do que você vai ser E aí Tudo que as pessoas Têm dificuldade em entender Se as pessoas tiverem um minuto Um tempo Pra poder Entrar na essência Da palavra de Deus A leitura do evangelho Daquele dia Simplesmente Não precisa buscar A história do começo Mas naquele dia A palavra de Deus O evangelho Vai ter uma palavra Que ela comunga Com tudo que você busca Tudo que você Não entende Por que que eu tenho isso? Por que que eu tô doente? Por que que eu tô bem? Por que que aquilo tá mal? Por que que a chuva cai pra mim? Que sou bom E também cai pro ruim Que que é mal Então nessa concepção Eu acho que Eu não sei Felipe Se eu tô também querendo Entender Eu tinha já muita fé Quando eu fiz o caminho Eu era um Desde criança Eu busquei minha fé É como se eu buscasse o ar Pra respirar Que eu tinha inveja Dos meus pais Dos meus avós Que eram muito religiosos Muito temente a Deus E fazia Fazia ações Impressionantes Ajudava muito os pobres Eram muito justos Com os empregados Eram pessoas Que me impressionavam Da onde vinha aquilo E tudo vinha da essência Deles serem pessoas Muito temente a Deus Amava muito a Deus E nem tem quem ama a Deus Que não expressa O amor no seu próximo Que acolhe o seu próximo Aquele Seja como for Na falta de De comida Na doença Na dificuldade E aí A comunhão Do caminho Traz pra gente Uma imensa intimidade De você começar A ter mais comunhão Com Deus Na força Da sua espiritualidade Na força Eu tinha muita fé Mas minha fé Cresceu muito mais No caminho Com certeza O Felipe Adquiriu a fé E se tornou Um homem Que é temente a Deus Porque ele Comungou com a natureza 24 horas E com as dificuldades 24 horas E sempre Ele Quando acordava Agradecia a Deus De ele estar tendo A oportunidade De fazer O Cavaleiro das Américas Não é isso Felipe? Demais Você vê que Como eu falei Tá tudo escrito ali Pela mesma mão E se eu não tivesse Encontrado essa fé Que eu acho que também Às vezes eu perguntava Por que eu tô fazendo isso? Sabe por que eu tô aqui? Qual razão? Por que eu deixei tudo pra trás? Meu conforto Minha casa Minha geladeira Tipo Ninguém acorda um dia E fala Eu vou pro Brasil a cavalo Sabe? A minha vida inteira Me levou pra aquele momento Eu só segui meu instinto Meu propósito E eu acho que talvez Parte disso Era pra encontrar Deus Era pra ter essa espiritualidade Que eu tenho hoje Pra levar isso Pra outras pessoas Através do meu documentário Do meu livro Porque eu acho que isso Porque eu acho que é um grande problema Que a gente vive hoje também Nessa juventude Esse mundo Que tá faltando isso As fantasias O colorido das fantasias hoje Tira as pessoas da essência Exato A essência tá na palavra de Deus Amém Ele deixou tudo escrito Pra você seguir um caminho Que se encontra com ele Claro E ninguém encontra com Deus Se não estiver enxergando o seu próximo Exato Ninguém encontra Eu no meu egoísmo Você não encontra com Deus Você pode falar a religião Que você tiver Com certeza Se você não tiver um amor Um ato de amor Pelo seu próximo O próximo mais necessitado Exato Uma justiça com seus empregados E um trato de amor com eles Uma combinação do que Você sente por Deus Tem que ser transmitido No seu próximo No mais próximo que seja Que seja no seu dia a dia Com seus empregados Com seus filhos Com sua família E essa comunhão A experiência Que o Felipe teve De ver tantos De passar por quantos países Doze países Doze países Doze culturas diferentes Uma região muito pobre Né Felipe Sim Você passou Eu acho que Esse é o exemplo E um legado E uma história Que você Vai ajudar Como hoje Você tá ajudando Os colaboradores Do Hospital do Amor Que nós queremos fazer Um agradecimento público Pra você Você vir carinhosamente Fazer uma palestra De motivação Vocês vão ver Mais de mil colaboradores Hoje Buscando a inspiração E o coração valente Do Cavaleiro das Américas Pra eles continuarem A luta aqui Pelos nossos pacientes É muita história Bonita Felipe Né Então você tá deixando Um legado Pra todos os brasileiros Mas muito especial hoje Pro Hospital do Amor Eu que saio inspirado Falar a verdade Quando eu vim aqui Fazer as palavras Para as crianças E venho aqui Ver as crianças Vocês aqui Eu que saio muito mais inspirado E eu que tenho que agradecer vocês Agora eu posso fazer uma pergunta Para você? Podemos mudar aí O jornalista Ele não ia acabar Mais de programa Sem fazer uma pergunta Não é todo dia Esse homem aqui Viaja mais que eu Você consegue viajar mais que eu Mas eu viajo Não Eu viajo Eu viajo Mais ou menos 30 mil quilômetros Por mês Por mês então Não é no caso do cavalo Não Mas é difícil também O que você faz A minha pergunta é a seguinte Você podia estar hoje Aproveitando sua vida Você podia estar andando a cavalo Que você ama Você podia estar com essas vacas de leite Que você gosta Sua cultura Mas você continua Trabalhando arduamente Por esse propósito aqui E não é fácil A gente está próximo Você sabe A dificuldade de estar longe de casa De estar estressado De conseguir não sei quantos milhões de reais por mês Eu queria perguntar O que continua te motivando Por que você continua nesse propósito? Só por um motivo Porque eu sei que Eu mesmo sendo leigo E mesmo tendo minha privacidade Eu testemunhar Eu preocupar um dia Por uma pessoa No meu caso Que são os doentes Eu estou cada dia mais próximo de Deus Cada dia eu estou agradando mais a Deus Agora nós é que vamos entregar para você Para terminar esse programa Um legado que você vai ter lá Para você Na sua história Muito obrigado Tem dois livros que eu separei para você Um é o último livro Que eu escrevi No caminho de Santiago Parques dos Lobos Esse aqui é um livro Que ensina a gente a rezar É importantíssimo Do padre Alex Nogueira Saiu agora Eu estou dando para os pacientes A terem mais intimidade com Deus De saber rezar Perfeito E essa aqui Tem mais um presente Obrigado Esse aqui é a Carla Que vai entregar Fica de pé aí Carla Para você entregar Filma ela Não poderíamos deixar Como eu disse Você é uma das pessoas Que leva aí a missão E a história do hospital Para tantos lugares Então a gente está te dando Uma bandeira nova Para você levar Mais da gente Por aí Muito obrigado Maravilhosa Para você levar Mais um pouquinho da gente Doce pau de amor Deus te abençoe sempre Para a gente Obrigado Obrigada Obrigada demais Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo O amor